E no toque da nave é o Racinha RSQ, fio! Você é cheio dessas, né? Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer, mexer Sem segundas intenções, sem tocar, sem bichar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura, é cena proibida em manter em possura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura, faz cena proibida em manter em possura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura Gosta de fazer um tá, 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 tum-tum Ficando e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tum-tum Ficando e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz um movimento no talento Tá, tá, tum-tum Vai mexendo o bumbum Faz um movimento no talento Tá, tá, tum-tum Pra cantar essa canção comigo